Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja uma menina mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje era outro vídeo que eu ia gravar pra vocês, ia gravar a noite, ia gravar... Não tô falando não, mulher. Acabou, balô! Gravar a noite, a gente ia levar as crianças no parque. Parque não, é na pracinha que tá, tem uns pula-pula, sabe? E algum canto a gente ia sair hoje, hoje é sábado. Nossa, tô louca, né? Só, gente, o que acontece? Levaram o nosso carro, o nosso carro tá na oficina, né, gente? Porque, peraí, meu marido vai explicar melhor pra vocês. Vai, explica aí. Bom dia, meus amores. Bom dia? Não, é bom dia ainda, vai. O que que é? Não, o carro, por que que tá na oficina? A luz de óleo do carro acendeu, acende, apaga, aí eu tive que deixar lá que é pra eles... Porque senão pode... ...ocasionar um problema maior. É, e eu até falei pra ele, mas porque ele deixou na segunda, mas não pode, né? Não, não pode não. Aí, gente, estamos sem carro. Porque eu tava falando que a gente ia dar uma volta na pracinha ou em algum canto com as crianças. E amanhã vai pro aniversário, né? Exatamente. Mas só vão entregar na segunda? Provavelmente sim, segunda que vão começar a olhar. Hoje a gente não olha mais não, porque hoje só fecha de meio-dia. Só que eu deixei o carro que é pra já ocupar a vaga na segunda-feira. Isso, tá bom. Pode ir. Olha a carne, desliga a carne. Vai bater na minha bomba? Resumindo, gente. O carro está no mecânico por conta disso. E eu até tinha dito, como eu falei aqui, que era pra ele só ter deixado na segunda. Mas, de qualquer jeito, a gente não ia andar no carro, porque do nada fez isso, gente. É a luz do... Do óleo que ele disse? É uma coisa assim. Foi a luz do óleo, eu acho. E o óleo tá... Ele olhou lá, tem óleo, tá normal. E o óleo ele trocou esses dias. E meu marido não deixa o carro dele, nada. Qualquer coisinha que dá, gente. Ele corre pro mecânico, ele não deixa, ele não gosta. E é o certo, né? Porque faz medo. E aí, então, ele já deixou lá porque faz medo dos livros bater o motor, alguma coisa. Foi outra coisa mais grave e ia acontecer mais dinheiro, né? Então, ele já deixou lá. E como essa oficina é muito grande lá, ela é bem assim, muito movimento. E aí, ele já deixou antes pra já ocupar o lugar. Porque se ele fosse deixar segunda-feira, lá são vários carros. E aí, fica difícil. E aí, o dele poderia ser entregue só lá pra quarta, quinta-feira, entendeu? E é isso, gente. A gente sem carro. Nossa, gente, como é ruim sem carro. Sabe por quê? Porque eu já tô agulinhada. Porque eu ia lá pra minha mãe, ia dar uma volta hoje, sabe? E a gente depois que acostuma, né? Nossa, muito ruim. Aí, sobre o aniversário, como o aniversário é amanhã, o aniversário da filha da amiga minha, a gente vai ter que pegar um carro aqui, alugar um carro. Alugar não, né? É carro de lotação. Fala aqui. Que meu marido não gosta de pegar carro. De ninguém. Ele não gosta. E é o certo, né? Igual eu. Fui pegar o carro do meu cunhado e bati. Então, assim, porque... Olha o que acontece. Aí, eu já tenho que pagar, né? Já dei dinheiro. Então, assim, ele tem medo de pegar. Aí, Deus ou livre, ser furtado. Ou bater, ou algo do tipo. E ser mais gasto, né? Então, assim, a gente vai pagar um carro de lotação. Que é um homem, né? Um que trabalha com lotação. E vai deixar a gente depois a buscar. Ou eu tô pensando em ir de manhã. Lá pra minha irmã. E vir no outro dia. Não sei, gente. Não sei. Eu tô vendo aí. Mas, enfim. Vim falar hoje aqui que eu vou gravar meu sábado pra vocês. Vou gravar um pouquinho da minha rotina. Aproveitando que o carro tá fora. Vou lavar a área. De hoje não passa. Deixa eu ver se tem água. Sai, mãe. Deixa eu ver se tem água. Essa zoada do almoço. Tem água. Tem que tá cheio. Vou lavar a área. Aproveitar que o carro não tá lá fora. Vou dar uma geral nessa área. Porque a área tá bem suja, gente. Bem suja. E vou gravar meu dia pra vocês. Eu sei que vocês gostam de rotina, né? Então, bora lá. Gente, hoje o almoço vai ser... Não tem feijão. Porque eu achava que tinha. E aí eu tava querendo almoçar fora. Eu tava querendo. Eu ia até chamar o meu marido mais cedo, sabe? Só que como aconteceu isso do carro... Aí... Tá assando aqui. Tá quase pronto. Não, pronto a conta ainda não. Fiz arrozinho aqui, ó. Fiz agora. Aí... Não dá tempo de cozinhar feijão. Porque as queridas já estão ali, já estão com fome. Então, como isso aqui é mais rápido, né? Então, eu fiz rapidinho aqui, ó. E o feijão não vai dar tempo de cozinhar. Porque eu gosto de cozinhar o feijão inteiro, sabe? Só hoje, né? Só hoje não vai ter feijão. Aí eu tô assando aqui a carne do meu marido, a cebolada. E aqui o frango pra gente. Gente, arroz. Também fiz aqui uma... Só tomate, que é... Eu coloco sazon, vinagre e um pouquinho de sal. Temperado, eu amo. Já lavei a louça. Ali tá a louça. Eu fui pra guardar. O fogão também tava limpo, né? Eu limpei, né? Tá limpinho. Só que, ó... Vocês estão vendo, né? O sapicô aqui. Se esse aí fala sapicô, mas que fala... Porque tudo que eu falo, as pessoas falam... Nossa, o que é isso? Então, gente. Sapicô é... Os olhos, sabe? É sapicar. Sapicô. E aí? Já já vou desligar. Já tá quase pronta. Aí as crianças tão aqui na sala. Dê oi, gente. Oi. Gente, ó. As crianças tão aqui. Time tá ali. Time acordou há pouco tempo. Então só... Quando ela acorda, a gente não dá logo banho. Eu só troquei a... Ai, o Grudy. Só troquei a fralda dela. Quer dizer, meu marido trocou. E aí, depois eu dou um banho nela. Tia dormiu aqui? Não foi, tia? Coloquei o colchão aqui na sala, gente. Pra eles dormirem aqui. Vão bater ela. Pra eles ficaram assistindo. Então assistindo aqui de novo. E por que essa luz tá acesa? Quem acendeu? Aí tá uma baguncinha aqui, né? Mas é bagunça sim. Vou deixar aqui, sabe? Hoje pra eles... Depois eu só vou tirar assim essas coisas. É dinheiro de mentira, tá, gente? É de mentira. Ali é a lancheira que a gente foi pro aniversário. Inclusive, quem não assistiu o vídeo. Foi o vídeo anterior. Do aniversário do meu primo. E é isso, gente. Aí tem carregador. Mas tá assim, ok. Sabe? A casa tá limpa. Só tá baguncinha assim. Mas tá ok. Aqui é o vestido de Itaeme. Ó, eu vou deixar esse colchão aqui pra eles ficarem assistindo, sabe? Vou tirar não. Se de noite ela vai dormir aqui ainda. Então eu já vou deixar aqui, sabe? Eu varri antes de colocar. Então assim, tá tudo ok. Já coloquei aqui, gente. O nosso almoço. Laone veio aqui agora. Esse aqui é o de Laone. Só que ela não gosta de tomate, gente. Eu pensei que a bichinha gostar. Ela não gosta. Aí eu vou tirar do prato dela. Vou colocar no meu. Aqui é o de Van Basten. É igual o pai, gente. Não gosta assim, ó. Esse aqui. Ele gosta de... Ele come, sabe? Mas eu tenho que tirar tudo. E ele come pouco. Já a carne ele gosta muito. Aí aqui é o do meu marido. Aqui é o meu. O meu é o que tem mais, né? Aí, ó. Gente, nossa. Tão simples. Sem feijão. Já, já. Quando eles acabarem de comer. Já vou colocar. Com pouco tempo. Já vou dar o lanche deles. Porque pra mim. Quem comer sem feijão. Não enche o bucho, não. E vocês também é assim. Pensa nisso. Pra mim que não enche, não. Então assim. Vai ser um almoço rapidinho. Depois eu dou já o lanche deles, sabe? E meu marido quis pouco. Então eu coloquei aqui um pouquinho. E a farinha também. Vou colocar a farinha que eu esqueci. E o suco também. Vou pegar o suco. E é isso. A gente vai almoçar agora. Ah, e tá eme, gente. Eu até peguei o prato dela. Tá até sujinho. Não sei se vocês verem. Eu até coloquei arroz. Só que, gente. Ela tomou mingau. Não faz nem 20 minutos. Porque ela acordou de manhã cedo. Aí dormiu. Aí agora ela acordou com fome. Aí fiz o mingau dela. E aí, gente. Eu nem coloquei. Porque ela não vai comer, entendeu? Aí depois eu coloco dela. E se caso ela querer. Eu vou dando do meio. De mão baixa. Mas ela não vai querer. Eu tenho certeza. E aí, gente. Tu falou o que aí? Que ele vaza pneu. Eu falei pra ele vazar pra me comer. Sai daí, hein? Ai, que borota, cria. Cadê ela, hein? Lerda. Agora é minha vez. Que eu fui fazer o suco, gente. Eu tinha esquecido que eu não tinha feito suco. Laune já tá acabando. Aliás, já acabou. Pediu de novo. Não foi mais. Sem feijão, né, tia? Não enche nada, né? Buxo nenhum. Vou abaixo também. Já tá terminando aqui, ó. Agora é eu. A melhor parte. A hora que a pessoa come, né, Laune? Tá gostoso comer, tia? Tá, né? Que repetiu duas vezes, né? Só tá sem feijão, né, tia? Aí eu vou lavar, gente. Essa área aqui, ó. Olha a sujeira que tá. Essa área é cheia de chinelo aqui. A sujeira que está. Essa área está cheia de chinelo aqui. Pronto. Falei certo. Aí as crianças aqui. Aquilo ali, gente. Nossa. Uma coisa que eu não suporto. Pera aí, tia. Afasta aí. Cocô de sapo. Gente, olha o que o sapo faz. Nossa. Aí eu não vou nem deixar as crianças aqui, porque eu boto muita água sanitária. E isso é uma bactéria e tanto, viu? Aí aqui tem uma salva, que é do meu padrasto. Acho que eu já falei um vídeo. Essa aqui é do meio. A gente vai colocar aqui na cozinha. Porque essas outras duas não vai ficar legal. Aproveitando o ritmo, né, eu vou lavar esse carrinho de Itaeme, gente. Porque tá muito sujo. Olha isso. Porque faz tempo que eu não uso. E ela tá me gritando. Vamos bater. Faz tempo que eu não uso, gente. Esse carrinho dela. Aí tá bem sujo, ó. Porque fica aqui parada, né? Então, assim, hoje eu quero andar com eles lá pra baixo. Então, eu vou lavar. A motinha de Vambacho eu vou botar pra carregar. É porque eu tenho que abrir aqui. Eu vou ver se eu acho a chave. Pra ele ir lá pra baixo hoje. Pra gente andar aqui. Também tá até sujo, ó. Olha o tempo que a gente não... Olha. Vou lavar todas as duas. A bicicleta a gente doou. A bicicleta de Vambacho, que era pequenininha. E, gente, compramos outra. A gente comprou essa bicicleta. Foi da minha cunhada, que é da... Irmão do meu marido... A e-mail, aquela pequena. Meu sogro tava vendendo. Que é, filha? Meu sogro tava vendendo ela. E aí eu comprei, gente. Não tem importância não na cor, não. Ela tá boa, ó. Só não gostei, gente, porque ela tá enferrujada aqui. Eu não tinha visto na hora, ó. Ela tá enferrujada aqui. Aqui também, que era onde ficava a cestinha. Aqui embaixo também, ó. Tá enferrujada. E eu não tinha visto isso, gente. Porque era de noite. E eu não sabia, senão eu tinha pegado. Porque eu tenho medo, sabe? A de Vambacho enferrujou... Pera aí, deixa a mamãe botar aqui. A de Vambacho enferrujou, gente. E parou de pedalar. A pequena que ele tinha. Olha, gente. Vambacho tinha uma pequenininha, enferrujou. E esse pedalo aqui, ele não... Não virava por conta do ferrujo. Aí, gente... Eu tô com medo, sabe? Por conta disso. E... Olha. Aí a gente pagou 180 nessa bicicleta. E é isso, gente. Aí ficou... Aí a gente comprou. Aí depois... É... Eu quero... Ela também não vira por dela. Só pra ele andar lá pra baixo. Os amiguinhos dele tem tudo na bicicleta. A cor, assim, tudo. Aí eu quero pintar ela. Vou pintar ela de azul. Vambacho, vem cá. Vou botar ele aqui. Vambacho. Você quer a bicicleta que a gente pinta de azul ou de verde? Azul. É. Ele é igual. Eu gosto do azul. Aí, gente... É... A gente vai pintar de azul. Eu quero colocar uns adesivos, sabe? Porque também vai dar até um bom tempo. É... Tem sete anos, mas nem parece, gente. Parece que ela tem uns dez anos, né? Que ela é grande, ó. Ó. Mas a idade dela ainda dá aqui só. Tu sabe andar? Sabe, não? Senta aqui, Vambacho. Agora eu vou mostrar aqui o povo pessoal. Vai. Senta aí, Vambacho. Deixa eu Vambacho sentar agora pra ele ver. Depois eu te ensino. Vem, Vambacho. Ó, gente. Ainda fica grandinho nele, ó. Ó. Vai dar um bom tempo. Então, por isso que eu quis comprar. E aí, a gente vai pintar ela. Deixar de azul. Pintar de azul. E eu vou ver se eu coloco uns adesivos, sabe? E vou ver o que eu faço. É... Aí eu vou ver o que eu faço, gente. Com esses... Com esse... Ferrugem, né? Porque eu tenho medo de... De... Da bicicleta não funcionar depois. Se for só aqui, tava bom. Mas é... Nessa parte de baixo. Eu não tinha visto. Ah, tá aí, né? Mas é isso, gente. Ó, aí... Pode sair, mamãe. Pode sair. Aí a gente ia comprar uma nova, gente. Só que agora a gente não tá podendo comprar uma nova, né? A gente comprou essa e essa. Tá boa, sabe? Só o ferrugem dela mesmo. Que ficou assim mesmo. Só por causa do ferrugem que eu não gostei. Mas a gente vai pintar. Eu vou ver o que eu faço com esse ferrugem. Pra ver se sai. Pra não piorar. Vai, tia. Aqui, aqui dentro é apertado. Vai. Aí, Mastra, a gente vai descer, gente. Aí eu vou lavar aqui essa área. Aliás, eu não vou lavar agora, gente. Porque eu tô sozinha com as três crias. Com duas, né? Porque da onda nem é grande, é. Só que Thayme vai querer ficar aqui, ó. Como vocês estão vendo, Thayme vai querer ficar aqui. E, gente, olha esse portão. Eu queria que meu marido venha pra gente lavar esse portão também, ó. Olha, gente. Suja muito. Não comprem portão branco, gente. Sério. Suja muito. Não faz muito tempo que meu marido lavou esse portão. Lavou. E olha como tá. Aqui fora também tá bem sujo. Ó, tá bem sujo o chão. Ó. Aí eu quero... Ó o portão. Aí eu quero lavar isso aqui. Só que eu não vou lavar agora. Porque senão essas crianças não vão deixar, não. Não vão deixar, não, lavar, não. E também tem que tá pegando água, gente. Lá dentro. E meu marido que faz isso, sabe? Tem que entrar lá no banheiro. Pegar água atrás. Pegar água atrás. Pra eu fazer isso tudo sozinha. Não vai dar certo. Já troquei de roupa aqui, gente. Já amarreu os cabelos. Fica melhor pra não ficar solto. E agora vamos lá, né? Que a gente não tem folga, não. Não tem folga, não. Vou cuidar aqui na casa. E a área, como eu falei pra vocês, eu vou lá. Eu vou... Eu vou tirando as coisas. Aí se caso meu marido chegar, a gente lava. Ou se não... Se tá indo dormir ou se ela ficar quieta. Não sei. Eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou organizar esse quarto. Aqui. Está uma bagunça. A sala, os meninos já cataram os brinquedos. Ele não tá ali assistindo, ó. Eu falei, eu não vou tirar o colchão. Eu vou só sacudir. Ó, vou abaixo de um negocinho ali, ó. Tira ali, por favor. Vou tirar esse lençol daqui. Aí a brinquedoteca, eles já ajeitaram. Eu vou só varrer. Não, filha. Não precisa ajudar a tia, não. Não, não. Não, não. Ela não quer que eu gravo ela, gente. Por quê? Para, filha. Ela tá com minha blusa. Ela tá com vergonha, gente. Ó, tia, você tá em casa. Ô, meu Deus. Tá em casa. Não precisa não, mas não. Deixa que a tia arruma. Obrigada, amor, gente. Você ajuda a sua mãe assim em casa? Sim. Ajuda? Ela tá me ajudando, gente. Ali tá as bolsas de onde que eu trouxe, que eu vim lá de mãe. Ali é a bolsa dela. Pode deixar, tia. Bota suas máscaras ali na bolsa. Sua mãe comprou. E sua blusa. Aí ela já arrumou aqui a cama. Mas eu vou arrumar aqui o resto. Eu vou varrer. Pode deixar, tia. Não precisa não. Vai assistir. Esse quarto tá arrumado, gente. Quer dizer, é o quarto da bagunça, né? Assim, das coisas. Aí só o colchão tá lá na sala. Uma blusa que meu marido deixou aqui. Sacola fica aqui. Esse aqui é o presente que eu vou pro aniversário amanhã. E só. E aqui, eu já mostrei pra vocês a cozinha. É isso, gente. Pouca coisa. Vou cuidar aqui. E aqui, eu já mostrei pra vocês. E aí, eu já mostrei pra vocês. Pronto, gente. Vocês viram aí um trecho rapidinho. Botei bem rapidinho mesmo. Organizei já a casa toda. Não precisou. É o cheiro forte, gente. Não precisou passar pano na casa, porque a casa tá limpa, sabe, gente? Só foi por cima mesmo. Aquela geral por cima. Não precisou. E eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como ficou. Ó, já lavei a louça. Só não guardei. Nem vou guardar agora, porque eu dei o guarda-louça. Depois eu guardo. Então, assim, já tá lavada. Aqui a mesa limpa. Mudei a mesa de lugar de volta, gente. Porque ela ficava muito aqui nesse meio, sabe? Aí ela tomava muito espaço. Ela ficava mais ou menos aqui e aqui. Ficava mais espaço pra cá e mais pra cá. Só que pra passar pra lá e pra varrer também era muito ruim. Então, assim, deixei o jeito que tava. Aí deixei esse tapetezinho aqui e esse outro aqui. Tá tudo organizado aqui, ó. Varrei a casa toda. Varrei a brinquedoteca. Quarto já organizei também. Tá tudo limpinho. Aqui só as bolsas que eu vou ajeitar ainda. Aí tá organizado. O chão varri. A sala também tá organizada. Tá indo até aqui. Vou dar um banho nela. Sim, gente. O colchão disse que não ia tirar. E tirei. Porque, né? Vai ficar no meio da casa. As crianças vão ficar pulando em cima. E aí eu tirei. Deixei assim. Quando for de noite, eu coloco de novo. Aí a casa já varri, ó. O quarto também já tá arrumado. Ó. Vou fechar aqui por causa de tá aí. Pronto, gente. Agora ficou só a área. Somente a área. Mas o resto da casa já tá ok, gente. Graças a Deus. O quarto também aqui. Ó. A cama já forrei. Ó. Tá ok. Tá tudo ok, gente. Tudo arrumadinho, sabe? Só não passei pano quando eu falei, ó. O chão não tá muito sujo, não. Não tá sujo, aliás, né? Ó. Tá sujo, não. Ainda mais aqui que é branco, né? Dá pra ver. Porque eu passei ontem, é ontem? Acho que é ontem, é ontem. Aí hoje eu tô com preguiça mesmo. Não vou mentir, não. E é isso. Gente, vamos. Estamos saindo agora passear. Gente, não deu pra lavar a área. Porque o marido não chegou ainda. E tá solzinho assim, mas o sol já tá se pondo. Que hora é essa? Tem que ajeitar esse meu relógio. Vai dar cinco horas. Falta vinte pra cinco. E aí... Oi. É, tá largo. Meu marido ajeitou, né, gente? Só que ainda ficou. E é isso. A gente tá indo passear agora. Aí lavei só o patinete e o carrinho de Itaeme. Tô levando dinheiro e vamos passear com as crias. Lá embaixo, na praça. E eu lavei meu cabelo, gente, ó. Lavei que eu tava agoniada já. Fazia três dias. Agora eu tô lá. Tô tentando lavar um dia sem outro não. Que é difícil, né? Ó, e lá vamos nós. Lá embaixo vai no patinete. A motinha dele eu não potei pra carregar, gente. E também ela tem que carregar umas três a quatro horas. Aí ele vai no patinete. Gente, Laone não vai na bicicleta porque... Olha aí que vem carro aí. Laone não vai na bicicleta porque ela não sabe, né, Laone? Vem pro canto. Bora. Itaeme vai aqui, ó. Tá bem limpinho, gente, ó. Eu lavei bem lavado. Lavei tudo, ó. Tá tomando chambinho. E vamos embora, passear. Gente, eu não gosto não. Sai com meu cabelo molhado. Ele fica tão fino. Antes eu amava. Aí agora ele fica tão fino. Vamos simbora. Vamos ver se eu vou comprar um picolé pras crianças. Porque doce já tem lá em casa. E é isso. Chegamos a pracinha aqui, gente, ó. Tem a mercearia ali. Ali a quadra, mas a quadra tem gente. Por aqui, Vambaste. Lá vem a Jamile doida. A Jamile! Bora. Oi, Jamilho. Fala assim, direita. E aí, gente. Vamos ficar andando aqui um pouquinho. Ela foi? Dê oi, Jamile. Oi. Olha o patinete dela. Jamile tá ali, Vambaste. Lá vem. Sol, gente. Já tá esfriando, gente. Adeus. Vai dar cinco horas. A Thaeme tá aqui. Vou comprar ali algumas coisinhas. E ela tá aqui. Ela tava chorando. Não dá, tchau. Laona foi-se embora brincar. Tá brincando com o Jamile. A Thaeme tá aqui. Oi, Vambaste. Quer ir? Aí, Jamile. Vambaste tá ali atrás. Brincando com o primo dele. E uns amiguinhos daqui. Cuidado, tia. É o outro pé, não. É melhor o outro pé. Você é direita. Se eu deixar ele cego direto. É isso. Se eu deixar ele cego direto pra lá. Ah. Tu abaixo tá ali atrás. Dá pra ver, não. Eu pregui o Vitória que eu tava desejando comer. Cadê o teu, Laona? Mostra aí. Vira aí. É o de Laona Brigadeiro. Olha. Lá vai vambaste aí as crianças. Os amigos dele. Eu gosto de descer pra baixo por isso. Esse é o primo dele. Oi, Tafi. Dê oi. 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 Comprou um fino e eu comprei o pão. Agora eu vou comer o meu chocolate, gente. Olha, gente. Que delícia. Eu amo ele por isso. O pranto tem chocolate dentro. Eu gosto mais do outro. Mas esse aqui também tem comparação. Lá vai vambaste. Lá vem, Laona, o Correiro. Tá de meio. Peguinha. Peguinha. Peguinha, viu? Gente, agora é 5h40. E já tá anoitecendo. É sim. É. Quer olhar? Tu sabe olhar relógio? Olha aí. Mesmo é. Tu nem sabe olhar relógio, não? Mas é 5h40. Eu vou mentir pra quê? Não é 5h40, não, senhor? Tu já dá 6h. Tá anoitecendo já. Sabe horário, não é? Ó, gente. Tá perto de anoitecer já. 6h. Não anoitece aqui. Ó, 5h40. Ela disse que ela mentira. Minha, 5h40. Ela disse que ela mentira. Mas é verdade. E tô andando aqui com a Amy. Tá aí comendo pão. E tô andando aqui. E vambaste foi ali. Que a tia dele pediu pra ele cantar parabéns ali. Quer o quê, Loni? Tirar foto sua? Você tá gostando daqui? De ficar com o tia? Tá? Lá vem vambaste. A casa que ele tava era aquela ali. Lá vem ele com as crianças. Xiii, gente. Olha esse céu que lindo. Tá anoitecendo. Olha pra ali. A diferença da cor. Oi, criançada. Vocês tão comendo o quê, hein? Bobo. E vem mais um ali, ó. Sentam aqui no chão. Sentam aqui vocês. Tô gravando vocês. Vocês querem aparecer no meu canal? Quero. Querem? Vocês todos vão aparecer no meu canal. Oi, amor. Vem cá. Ai, gente. Grutou aqui. Tudo bem, Enzo? Meu nome é Karina Helena. E Davi. Conheço todas vocês. Menos ela. Você é daqui, não, né? Não. Eu sou de... Eu sou alegre, né? Você, né, Enzo? Senta aqui, Enzo. Chega. Chega, Tia. Bota você aqui. Chega. Ô, menino cheiroso. Ih, vozinho, gente. Ó a roupa do menino. Estiloso, viu? Ele tá com vergonha. É branca. É, vocês todas tão lindas. Tudo lindo. Eu tenho até marinha assim. Minha do meu cabelo. Que linda. Praça, Mônica. Vão baixo comendo. Quer nem saber, ó. Não. A Mônica não tem... Não, briga comigo. Tá gostoso o bolo? Tá, mãe. Opa. Ai, caiu, amor. Eu falei o marinho. Come esse pedacinho que tá aí. Come, amor. Que vergonha. Depois você vai pegar mais, tá bom? Saima aqui com o pão. Lavando aqui. Bora pra casa? Estou suada já. Cadê Jamila, hein? Tá pra ali. Tá ali, ó. Tá com suada. Ela é veneta. Ela tá aqui. Ela pula pra um canto, pula pro outro. Ela já tá de noite. Que hora é agora? Ó meu relógio, gente. É da moda. Agora é 5, 5,45. Na cidade de vocês... Ó meu relógio, gente. Tem que mudar pra apertar. Aqui é 5,45. Já tá de noite. E aí? Lá em São Paulo, eu lembro que anoitecia às 6h30, 7h, por aí. Lá vem Jamila de novo. Lá vem. Aqui vai ter golpão. Pai! 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 Olha, Dada. Vou botar na moto. A gente parou que vai comer um churrasquinho. Que hora é assim? Falta 5 pra 6. O churrasquinho abriu agora, gente. É muito bom. Aí ele trouxe a mesa e vai trazer as cadeiras. E tá, ele vai se embora. Vou botar na moto ali, meu pai. É aqui mesmo onde a gente mora. A gente ia pra São José, mãe. O marido gosta de sol. O churrasco daqui, ó, gente. Muito bom. Ah, sentando, sentando. Ele foi buscar as cadeiras. Você tá aqui, ó. Chega. Fica perto de papai. E as crianças estão aqui, ó. Geralmente, gente, aqui tem pula-pula. Hoje ele nem botou no quadro. Ai, mas eu queria, do céu. Uma hora dessa, acho que ele não bota mais, não. Ele bota cedo. Fica aqui, gente, na quadra. O pula-pula. É... Piscina de bolinha, né? Sei lá, outras coisas. Tá quase sim. Que criança aqui. Chegou, gente. Ó, pediu um coração. Isso aqui é o quê? A língua é... É. A vinagreste tá ali, farofa. Que iê, hein? Que iê. Pode pegar o seu. E falta ainda o queijo. Olha a arrumação. Tá quente. Tá quente. Vocês estão gostando de comer? Cuidado, tia, esse palito. Não basta comer. Cadê a calabra essa dele? A boa tá... Ah, tá vindo. Ele só linda, mamãe. Chegamos agora em casa e vou... Puxa. Puxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já varremos, gente. A área toda, ó. Ó, o cocô de sapo que eu falei pra vocês. Tá toda varrida. Aí agora vamos lavar. Gente, pensa num piso que eu odeio. Sério. Sério, de verdade. Muito ruim, gente, pra lavar. Muito ruim mesmo. Toda vez que ela vai sair, eu choro. Aí o sapo aproveita. O sapo entra por baixo do portão, gente. Aí o sapo aproveita e faz cocô pior. Aí tá ali água sanitária, sabão aqui dentro. Rô, da vassoura não é essa. Aquela ali que vai esfregar. Essa aqui é de dentro de casa. Mas eu varrei com ela. E é isso, gente. As coisas estão aqui fora. A moto, o carro tá na oficina. As coisas estão aqui. Meu marido tá trazendo a água. Vai trazer por aqui. Porque as crianças estão ali brincando. Ó. E é assim, gente. A gente tem que comprar, agilizar a mangueira. Pra cá. E ó, quem nem como é lá atrás. Tem que ser uns quatro desses. Vamos olhar. Aí ele tá indo pelo beco e tá pegando lá pelo beco. E as crianças estão aqui, ó. Vou aproveitar e vou esfregando. Que linda, mãe! Vem, mamãe, trauando. Dança com ela pra ela ficar sozinha. Vai, mamãe. Vai, vai. Chega lá, mamãe. Vai, vindo só. Vem. Vai, vai. Dança, vai. Não, não dá não, mãe. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, igual a estrela. Vamos embora. Cuidado. Vou jogando logo aqui. Que tá molhado. Vou levando aí. Ele vai trazer o resto da água. Vai jogar nos demais cantos. Vou cuidar aqui. E ele espindurou a chinela ali, ó. e vai, vai. Vai, vai. E aí Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.